Olá, queridos! Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos. Já vai chegar o final de semana, um ótimo fim de semana pra você. Deus te abençoe. Hoje nós vamos continuar a leitura de João, capítulo 16, versículo 19, que diz assim. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, na verdade, na verdade vos digo, que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está parada à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ou ele vula-lhe dá. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do meu Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhe os discípulos, Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo terás aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Observe só. Os discípulos continuam questionando sobre as palavras de Jesus. Jesus fala com eles com parábolas, eles não compreendem o que Jesus fala. Mas como Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Salmo 139 diz que Ele conhece o som dos nossos corações, Jesus sabia o que os discípulos conversavam uns com os outros. Jesus chega para eles e diz, olha, vocês estão questionando, porque eu disse que vocês não vão me ver daqui a um tempo, que daqui a pouco tempo vocês vão me ver de novo. Está confundindo a cabeça de vocês. Mas resumindo, eu quero dizer que eu vou para o meu Pai, mas que um dia eu volto para buscar vocês, e vocês vão sorrir, vocês vão se alegrar. Em alguns momentos na Terra, vocês vão estar entristecidos, e o mundo vai rir e zombar de vocês. Mas chegará o momento em que a vossa alegria será eterna. E finalizando esse capítulo, Ele diz, eu digo para vocês, que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, se eu venci, vocês já venceram também. Se eu conseguir passar por cima de tudo, vocês vão conseguir também. E mais uma vez Ele fala, tudo o que vocês pedirem em meu nome e crendo, o Pai vai fazer por vocês. Basta ter fé, e o milagre se realizará na sua vida.